Quando zera, quando zera, quando se sente zerado, dura quanto tempo essa zerada? Ah, depende, às vezes 10 minutos, às vezes 2 minutos, depende. Principalmente quando eu tô na vida do PC que instiga muito, que eu fico muito aflito, muito nervoso. Tem outra coisa também que eu queria falar rapidão. Ah, você vai ler. Não, parceiro. Esquece o celular, pronto. Não, pode ler, não, não. Tipo assim, outra coisa, quando eu tô muito feliz, eu tenho problema com isso. Quando eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Ao ponto, tipo assim, de achar que se jogar numa janela de 2 metros é normal, entendeu? Mais ou menos isso. Tem uma vez que eu tava na casa do amigo meu, brincando lá, e eu tava feliz pra caralho. Eu falei, nossa, que massa, véi. Tal, não sei o que, a gente tá cheirando. Desculpa. Aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu comecei... Esse fontico é verdade mesmo? Não, é verdade. Aí, isso foi de mim mesmo, tá? Não sei se é uma ramificação ali da Tourette, não sei, mas enfim. Aí, eu comecei, nossa, que massa, véi. Aí, eu peguei, saí correndo assim, tipo, uns dois quartos, me joguei numa janela, dois andares. Caralho, caralho. Juro por Deus. Isso é bom, isso é que, o que aconteceu? Você quebrou uma coisa? Não, não quebrei nada. Não quebrou nada. Então, dois andares tá safe, galera. Aí, eu falei, sabe quando dá aquela paulada no... Tô vendo, ai, comecei a correr de novo, igual a dois. É, tem hora que dá uns negócios, assim. Caralho. Tipo, eu tava numa festa de 15 anos. Não faça doação muito alta pro Dilheiro, que se ele ficar feliz... Ah, aconteceu isso na live uma vez, eu coloquei da cadeira, que veio o pescoço, foi um rolo da porra. Caralho. Quanto que o cara doou? Não foi muito nada, me enxaria, é que deu mesmo loucura e eu comecei. Não, mentira, não foi doação, não. Foi que o Chernobyl, do server de RP, de roleplay do GTA, ele me quicou do server. E aí, eu achei aquele engraçado e fiquei feliz demais, que aí eu comecei a zoar ele, tá ligado? Eu comecei a fazer uma bula da porra lá, que não sei o que, aí eu comecei a zoar aquele rolo todo, com a caída da cadeira, lá foi um rolo do caralho, velho. Caralho, cara. É, aí, quando eu fico muito feliz, dá essa extravagada, extravasada, assim, tá ligado? Ou quando eu tô muito triste, eu fico numa DP fudida, ao ponto, tipo assim, na época. Agora não, agora eu tô mais de boa, agora eu tô me controlando mais, sabe? Então, eu te falei, era 880. Antes, quando eu fumava maconha, eu ficava ouvindo Legião Urbana, pelo amor de Deus também, né? Bad vibes. Estourava uma crise de pânico e Legião Urbana. Eu morava na casa que era dois andares, várias vezes, já tentei me matar, suicídio, um monte de coiseira, sabe? Na época, mas deixa pra lá. Então, eu fico assim, eu sou muito, ou eu tô muito feliz, quando eu começo as alegrias, ou eu tô muito triste. E tem várias vezes, quase fui atropelado por um caminhão, tem uma época que eu tava felizão demais tirando corrida com o caminhão, com a bicicleta sem freio. Aí, eu tava tirando corrida com ele, só que, normalmente, quando eu tiro a corrida, é do lado pra ultrapassar, e eu tava atrás dele. Só que ele brecou e eu entrei debaixo, né? Eu tava muito feliz, eu fui... Fui correr com a bicicleta, entrei debaixo do caminhão, não vi nada. Minha mãe falou que viu o lado da coisa e ficou assim, ó. Aí, eu fui saindo debaixo da roda, assim, no caminhão, com a bunha atropelada. É, é umas coisas assim que...